O São João regada muitas expectativas. Em Pinheiro, após décadas, o período junino será realizado em praça pública. Um local atípico, mas nada que tire o brilho e a alegria do período. Aqui os detalhes finais já dão clima para o retorno das festividades após dois anos paradas por conta da pandemia. A expectativa é que todos os barraqueiros consigam trabalhar de acordo com o que eles estão esperando, consigam vender suas bebidas, a sua alimentação também, porque o São João não é só festa, ele é gerador de emprego e de renda. E a organização tem envolvido todos os que fazem parte da Secretaria de Cultura, um esforço conjunto para correr contra o tempo. Aliás, é logo agora, no dia 17 de junho, que a abertura oficial acontece, motivo que faz a nova secretária da pasta estar diariamente no local para conferir os mínimos detalhes. Não tão diferente porque eu sempre gostei das festividades, sempre gostei de estar por dentro, mas aqui no trabalho eu realmente estou acompanhando eles desde o começo até o fim, quando eles saem daqui da praça, até mesmo para dar um suporte no que eles precisarem. E graças a Deus o prefeito Luciano tem dado essa estrutura para a gente e a gente está conseguindo trabalhar com muita facilidade. Serão ao todo 21 barracas instaladas na praça, fora os demais vendedores espalhados pelo circuito. O número é bem menor do que anos anteriores, mas houve um consentimento entre os organizadores e os donos das barracas. O espaço é bem menor, né? Anteriormente nós tínhamos 42 barracas de palha, hoje são só 21, mas foi tranquilo. As pessoas entenderam, sabem que o momento era pós-pandemia, mas saiu tudo bem, todo mundo entendeu uma boa. Alguns que não colocaram barracas de palha, colocaram barracas de ferro. E está todo mundo se instalando da melhor maneira possível. O que a Prefeitura visa priorizar neste retorno do São João, além da diversão, é a segurança. Por isso, apoios com a Polícia Militar, guardas e seguranças particulares já estão garantidas. A iluminação pública também ganha um reforço em toda a praça para reforçar esse trabalho, que também contará com câmeras de segurança. A gente está fazendo os levantamentos junto com a Secretaria de Segurança, junto à Polícia Militar, junto à Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, a Guarda Municipal de Pinheiro e as seguranças particulares. Então, a gente vai, onde a gente estamos, irmanados a promover um dos melhores São João que a sociedade pinheirense já teve. No Parque de Diversões, tudo pronto também. A área de brinquedos fica aqui paralela à praça, na Rua Albino Paiva. Vocês que estão aí no Aguardo, há dois anos do São João de Pinheiro, podem ter certeza que será o melhor São João da Baixada Maranhense. Então, convidem seus amigos, convidem a sua família para participarem do nosso arraial.